Salve pessoas! Beleza, galera? Estamos de volta! Um abraço aí pra sua casa, pra sua casa, sua família. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo, galera! Ao meu, ao seu e ao nosso canal, JR Serviços Chaveiro e Projetos, né? Trazendo sempre o que há de melhor de consertos de pequenos e médios eletrodomésticos pra vocês. Gente, dá um reflexo aqui na minha lente aqui, porque aqui, galera, é a entrada da minha oficina e o sol aqui fica predominante. Bom, vamos lá, galera! Beleza a todos aí? Quem não me conhece ainda, me chamam Jones. Eu sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos, né? Aqui na minha oficina, gente, eu também trabalho como chaveiro. Vocês podem ver aqui, ó, as minhas máquinas. O meu auxiliar que tá aqui, ó, nosso amigo Alceu! Meu companheiro aqui diariamente, né? Aqui na minha oficina, além de ser chaveiro, também trabalho afiando facas, tijolos, alicate de unhas, entre outros, conserto panelas em geral, seja ela comum, convencional, né? Panelas elétricas, fritadeiras elétricas, enfim, né, gente? O carro-chefe da nossa oficina é conserto de ventiladores, porém, trabalho consertando aí vários eletrodomésticos, ok? Bom, então vamos que vamos! E você que acabou de chegar, adentrando aí nesse recinto, caiu de paraquedas pelo título do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa um like para nos ajudar, ativa o sino de notificações para não perder as atualidades. Gente, vocês precisam interagir com o canal, por isso que muita gente não está recebendo atualização aqui do JR Serviço Chaveiro no YouTube, tá, gente? Interagir com o canal, gente, é vocês assistirem nossos conteúdos, curtir, compartilhar e comentar. Vocês receberão diretamente aí, galera, notificações dos nossos conteúdos, ok? Vídeos diariamente a partir das 19 horas, pessoas. Então vamos que vamos, beleza? Gente, o que temos para conserto agora? Esse circulador de ar da marca Britânia, esse modelo que é o C50, gente. O famoso C50, né? Turbo, 200 watts aqui da Britânia. Vocês viram nos vídeos anteriores aí, galera, que teve um circulador de ar da marca Cadence. Por não ter feito a manutenção preventiva, ele teve vários defeitos. Vocês viram aí, né, gente? Vários probleminhas, né? Assiste os vídeos anteriores, vocês vão ver aí. Circulador Cadence. Então esse aqui veio para manutenção preventiva. Quase que urgente, né? Olha só o que está acontecendo com ele. Eu vou ligar aqui na energia. Ó, ele está rodando. Ó o barulho. Está vendo, gente? Isso é falta de lubrificação, galera. Esse eixo está rodando travado, tá? Então vamos fazer a lubrificação desse motor aqui, pessoas. Então vamos lá. Antes de começar esse vídeo, a apostila de ventiladores, galera, está vendendo a todo vapor. Primeira apostila apenas R$ 30,00. Segunda apostila R$ 40,00, tá? Segunda apostila ficará pronto essa semana. E anunciarei para vocês de hoje para amanhã, assim que terminar. Tá bom, gente? Não é tão simples assim montar uma apostila, né? Pois tem direitos autorais, tá? E aviso aí a galera de plantão, tá, gente? O que acontece? Nossa apostila, tá? Ela é cadastrada nos direitos autorais. Se alguém multiplicar ela, copiar, tirar a xera e se revender, gente, vocês podem aí, tá? Ser passivos de punição, galera. Então apenas comprem e fiquem para vocês, ok? Gente, isso é só um aviso, né? Que vocês estejam fazendo isso, tá? Bom, pessoal, o primeiro passo para lubrificar esse circulador, tá? É soltar essas travinhas aqui, gente, ó. Ah, está amarrado aqui embaixo, galera. Olha isso, ó. A gente amarrou com um fio aqui, gente. Você sabe por que isso? Amarrou com um fio aqui? Porque é tão simples, galera. É só apertar essas porcas aqui, gente, tá? Vou fazer para vocês verem, ó. Vocês vão pegar um alicate. Deitar assim, ó. Segurar com o alicate e vem levantando ele, ó. Aqui e aqui, ó. Mesma coisa, ó. E essa aqui está mais frouxa ainda, olha isso. Quase na virola já, gente. Apertar bem, porque essa porca aqui, ela é autotarrachante. Porém, né? Esse muito movimento que a pessoa faz para frente e para trás, ela com o tempo, ela pode até folgar. Agora ficou bem justo, ó. Está vendo, ó? Temos um problema aqui também, ó. Essa peça aqui, ó. Ela está completamente empenada, gente. Esse batentezinho aqui. Tem que pegar o martelo e desempená-la, né? Vamos ver se melhorou. Ela foi amassada aqui, só para ela travar aqui dentro e não cair. Mas não pode fazer isso, né? Correto é deixá-la assim, ó. Solta. Está vendo? Tanto aqui, quanto aqui também, ó. Vamos ver se essa aqui foi amassada, né? Vamos ver se essa aqui foi amassada, né? Mas ela foi amassada, galera. Agora sim, ó. Por que que ela foi amassada? Porque o limitador dela... Ela está jogando muito para trás. Isso aí. Deixa eu consertar isso aqui. Galera, esse aqui foi tão amassado que até essa base aqui está torta assim, ó. Caramba! Bom, galera, vamos lá. A gente vai soltar essas travinhas aqui primeiro para remover a grade dianteira, né? Ainda tem um parafusinho abençoado aqui, ó. E é philips, como uma porquinha ainda. A gente tem que tirar. Fazer melhor. Segurar aqui. Assim. Pronto. Além de ter todos os ganchinhos laterais, ainda tem esse parafusinho na parte de baixo com uma porca. Em cima não tem. A gente vai levantar ele agora assim um pouquinho e jogar essa grade para cima. Porque ela tem um encaixe aqui em cima, gente. Ó. Esse dentinho de coelho aqui, de rato aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Galera, está bem duro isso aqui, hein? E a gente vai ter que tirar essa hélice fora. Tem um parafuso aqui, ó. Philips. Estava bem duro. Tiramos a hélice aqui, ó. Que prende a hélice lá no eixo, né? Tá vendo? O único problema desse ventilador aqui, galera, é falta de lubrificação. Tá? A gente vai limpar essa poeira todinha aqui. Não sei se ele fica ligado lá num ambiente muito gorduroso, gente. Porque ele está com uma gordura de cozinha, né? Gente, eu vou tirar aqui o excesso da poeira, que fica aqui no ventilador. Como vocês sabem, eu não trabalho limpando o ventilador. Somente na área onde eu vou trabalhar. O que eu quero dizer para vocês, gente? Desmontar ventilador para limpar, lavar. Isso eu não faço mais. Já fiz muito, porém, o valor não estava compensando para fazer, né? Pois o produto que eu usava era um produto muito caro. Pouquíssimas pessoas, na época, começou a pedir o serviço. Então, eu parei. Bom, então vamos lá, galera. O que eu fiz aqui? Somente a limpeza e o desmonte só do ventilador. Desmontei ele. Ó, vamos colocar ele assim, né? Horizontalmente. Como aqui está muito agarrado, ó. Vou colocar só um pouquinho de óleo desengripante aqui no eixo, na parte dianteira. Só para soltar aqui, gente. Esse eixo para a gente entrar com óleo lubrificante, tá? Isso aqui é o desengripante. Só para soltar o eixo aqui, ó. E aí Deixa eu ligar aqui na energia Tá pra esse eixo atrapalhando? Tá vendo o barulho que tá fazendo? Aos poucos ele vai soltando, tá vendo? Só soltou o eixo, ó Esse desingripante já... Igual o seu, eu fiquei imitando o barulho Não é que já soltou o eixo, tá vendo? O problema estava na puxa dianteira Tá vendo? Agora sim Conseguimos soltar a sujeira Penetrar-se na puxa Vamos usar o óleo agora lubrificante Óleo 10W40 Automotivo 10W40 Não confundam Óleo automotivo 10W40 com WD40, gente, tá? A gente vai colocar aqui por dentro da puxa Essas aberturas aqui, gente, no mancal dianteiro servem para vocês usarem esse bico dosador aqui, ó Pra colocar o óleo Aí vocês viram ele assim, ó O óleo vai entrar lá dentro onde fica o compartimento da bucha, tá? Já aqui no mancal traseiro, gente A parte de trás aqui, ó Tem um furinho Aqui na ponta do meu dedo, ó É onde vocês coloquem o óleo para lubrificar, tá? O bom é vocês desobstruírem esse furinho Qualquer coisa assim, furante, né? Pra vocês poderem colocar o óleo ali dentro Eles abaixam assim o bico do aplicador de óleo, ó Tá vendo? E vão apertando pro óleo e penetrando lá dentro onde fica a bucha, ó O óleo tá entrando Vocês não tão vendo, mas o óleo está indo lá para a bucha Pronto, coloquei bastante óleo lá Agora eu vou virar assim E colocar óleo aqui na parte da frente desse eixo, ó E o ideal, gente Quando for colocar o óleo Sempre dá uma batidinha também Pra lá e pra cá aqui no eixo Por quê, gente? A bucha de todos os ventiladores De qualquer ventilador Tô falando de bucha e não rolamento Bucha Ela é oscilante Ela não fica parada no mancal, não Ela se move, galera Por que isso? Para que o eixo não fique travado na posição horizontal, tá? E para que ele não fique travado Você tem que dar uma batidinha Assim, ó Para que as duas buchas se alinhem horizontalmente ao eixo Aqui tá uma bucha, aqui tá outra bucha Para ficar alinhado e não com o eixo enforcado Ó, agora sim, gente Show de bola Vou ligar aqui na energia Aí, silencioso, olha Nem tão ouvindo o barulho Olha lá Show, né? Agora a gente vai colocar de volta Aqui na parte da frente também tem um furinho Que eu falei pra vocês Que igual tem no mancal traseiro Vocês podem fazer a mesma coisa, ó Só introduzir o bico Tá? Da aplicador do óleo Aqui dentro, ó E a esponja, gente O feltro que tem lá dentro Que fica ao redor da bucha Ela vai absorver todo esse óleo E vai manter sempre a bucha lubrificada, galera Meu velho pai dizia É preferível você pecar no excesso Do que você pecar pela falta Aqui É como estou colocando bastante óleo Tá, gente? Vocês coloquem e vão limpando O cliente perguntar Vocês falam Não, é porque ele está muito lubrificado, tá? Beleza Agora a gente vai colocar a hélice de volta Até macia agora o eixo, olha Só tirar essa poeira aqui da hélice, gente Essa hélice sofreu até uma amassadinha aqui Mas vamos colocar aqui E ver se ela vai ficar alinhada, né? Esse parafuso aqui, galera Esse bico aqui do eixo, tá? Ele tem um chanfrado aqui, ó Dá para vocês verem ainda Aqui, ó É onde o parafuso A ponta dele aqui por dentro Encaixa lá e vocês vão apertar Assim E vamos pegar aqui a chave Philips Esse parafuso aqui da hélice, galera Ele é Philips e fenda Pronto Apertei Vamos ligar agora para vocês verem Gente, esse ventilador aqui Ele é muito, muito, muito potente Ele é muito forte Vai ver, ó Vou começar pela velocidade 1 Ó Tá vendo? Vou aumentar para 2 agora, ó Agora vai para 3, ó Vai ficar muito bom Não é tão barulhento, né? Liguei Ó Tirei da energia Tá vendo aqui, ó Ainda fica girando a hélice aí Isso é um sinal de ótima lubrificação Beleza? Bom, pessoal Bom, pessoal Então vocês viram aí Como é simples Vocês se anteciparem A um futuro problema do ventilador, né? Vocês viram que aquele circulador de ar Da marca Cadence Não foi feito com essa manutenção E fez um estrago danado aí, né? Olha que maravilha Bom, vamos colocar de volta agora aqui a grade Eu vou tirar aqui um pouquinho dessa sujeira aqui, ó Você que não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo Deixa o like Vou dar uma dica para vocês agora Que vai valer ouro Para esses modelos aqui De circulador de ar, tá? Só tirar essa poeira aqui, ó Pronto Vamos encaixar agora aqui na parte de cima Começa encaixando Pelo dentinho de rato aqui, assim, ó Assim E vão deitando as travinhas de metal Encaixou 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 Aqui é o parafusinho com porca, né? É, com porca Ó, o seu já está aqui gritando já Só alinhar ele aqui, ó Isso Vamos colocar o parafuso Com a sua porquinha Cera aí, rapaz Eita, caiu os dois aqui, ó Isso aqui está amassado, galera Tem que desamassar isso aqui Tem que desamassar isso aqui Pronto Agora eu vou colocar o parafuso Segurar aqui embaixo com um alicate de pico Gente, parece que não está pegando roxo Para que ele Gastou a rosca A rosca do começo dele aqui, ó Pô, duro, esse parafuso aqui já não está parafusando O seu, suceda Esse parafuso não está parafusando mais nada, gente A rosca toda estourada Toda roletada É, vai ficar sem o parafuso Eu vou apertar então aqui, ó Mais essas travinhas Então para dar um aperto melhor Bom, então, um pouco trouxe que eu vou apertar Bom, galera, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte Está vendo essa porta aqui, galera? Por ela ser Pau, sossega, meu amigo Por ela ser autotarrachante Só que ela não está com a sua Força total aqui A gente vai remover essa porta E vou fazer o seguinte Você sabe o que é uma... O que foi, meu amigo? O que é que houve? Ele quer andar Ele está com fome, né? Vamos lá comer Quando ele começa a ficar com fome Ele começa a ficar assim, agitado E fica gritando Não precisa remover a porca toda, não Está vendo aqui esse espacinho que já é o suficiente Vocês vão dar aqui, galera, duas gotinhas De cola instantânea Tipo o Super Bonder, né? Vou pegar aqui a chave dessa mesma Dessa mesma medida aqui Não sei se é 13 ou se é 12, né? Olha, é 13 Vamos dar aqui, ó Botinhos da cola Né? Cola instantânea E vamos apertar com a chave 13 Ó, aqui já é o suficiente Tá? Vamos limpar aqui Como a cola pegou somente nos fios Tá? Ó Não está afrouxando mais, ó Está vendo? Está vendo que a porca está presa somente no parafuso? Ah, Jamais vai ficar fixo aí para sempre Claro que não, galera Solta E se você forçar com a chave, solta Vamos fazer a mesma coisa aqui nessa outra, ó Essa aqui eu acho que era a mais problemática, né? Era essa aqui mesmo Isso Segura aqui, ó Segura aqui, ó Agora a gente vai vir com a chave E vamos reapertar Pronto Vou levantar aqui Limpar aqui Prontinho, galera Agora a gente vai Ligar o ventilador Ele montado, né? Para vocês verem Mais uma vez falando, galera Ventilador Circulador britânico é muito bom Velocidade baixa Que é a 1 Ó A 2 A 3 agora, ó Viu? Desligamos Então aí, galera Finalizamos esse conserto, galera Beleza? Então, circulador de ar da marca britânico É o modelo C50 Turbo de 200 watts Ele veio para cá Para fazer uma manutenção preventiva O cliente começou a ver Que ele estava fazendo um barulho Muito irritante Vocês viram aí? Entre o eixo e as buchas Por falta de manutenção Correu logo para cá Para a gente poder fazer A lubrificação correta Preventiva Evitando aí Evitando aí que o mesmo acontecesse Igual aconteceu com aquele cadência Lá dos vídeos anteriores Tá? Fez um estrago danado Ainda bem que teve conserto Beleza? Então vamos finalizando por aqui Vídeozinho rápido, né? De 20 minutinhos A todos que ficaram comigo aqui Tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal Adquirindo sua posteira Gratidão de coração Não se esqueçam, galera Vídeos diariamente Às 19 horas Estamos presentes também Lá no Facebook Instagram Com o mesmo nome JR Serviço Chaveiro Projetos Para você aí Tá? Quer adquirir nossa posteira A descrição está Nesse vídeo aqui As informações Estão na descrição Desse vídeo Ok? Então você que não é inscrito Se inscreva já Deixa o like Não esqueça de deixar o like Tá, gente? Para vocês receberem notificações E ficarem atualizadas Vamos finalizando por aqui A todos Um forte abraço Beijo no coração Até os próximos vídeos Viva o Rock E até mais, galera!